Fala, Inicenso do Teclado! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Everton e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Na aula de hoje, eu vou ensinar a música pra vocês, A Hélia Glória. Eu tenho A Hélia Glória aqui no meu canal, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, só que ele foi do Diante do Trono. Agora eu vou passar A Hélia Glória, da Gabriela Rocha, tá bom? Antes de mais nada, eu tenho um pedido e um recado pra vocês. O meu pedido é que vocês me ajudem a bater os 70 mil inscritos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder os vídeos daqui pra frente. Eu estava meio subindo do canal, mas agora eu vou voltar com bastante aula. Vocês vão perceber melhoria até a câmera. Esse é o último vídeo que eu vou estar gravando com essa câmera. No próximo vídeo vai ser já outra câmera. E o recado é o meu curso, que já está no ar. Se você gosta das aulas do jeito que eu ensino aqui, lá vai ter um passo a passo junto comigo. Porque aqui ainda eu ensino meio simplificado, é um pouco mais rápido. Mas lá eu ensino do zero, passo a passo, ali com calma pra vocês, tá bom? Se vocês gostam do jeito que eu ensino, já está no ar. Lá no site terá o meu e-book e o curso completo. O e-book é o que eu tinha antes, que é só o e-book já, pra você acompanhar as suas músicas ali. E o completo que já tem tudo, tudo incluso. O e-book, o e-book de acorde, as minhas aulas gravadas. Tem tudo lá pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e a gente conversa. Então, vamos para a aula. Essa música aqui, ela começa com uma introdução. Uma coisa que irá mudar nessa música já é o tom dela. Mas eu vou mostrar um jeito mais fácil pra vocês aqui conseguir tocar no tom de sol maior. Que é um pouco mais fácil do que o tom que a original, a Gabriela Rocha, canta. Que é em Fá Sostenido. Eu vou ensinar aqui primeiro a introdução dela. Do jeito que eu ensino aqui, bem facinho, pra vocês pegarem. Vamos achar o Dó maior, lembra? Igual eu ensino aqui, bem fácil. Esse canal aqui é bem simplificado, que é pra você que não consegue tocar em nenhum outro canal. Aqui no meu você vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Com a sua mão esquerda, você vai procurar o Ré, que é no meio das duas teclas pretas. Vai ter um Ré. Do seu lado esquerdo vai ter um Dó. Essa vai ser a primeira nota do início. Porque o início dela, o início desse louvor, ele começa dessa forma aqui. Vamos começar aqui, ó. Só com um dedo pra vocês pegarem. Ó, eu vou fazer e vocês depois fazem comigo. Começa desse jeito. Vê se não é assim, ó. Não é dessa forma? Se você ouvir lá na música, você vai ver que o início dela é dessa forma aqui. E quais serão as notas? Com a mão esquerda, você vai bater o Dó. E com a mão direita, você vai bater o Mi. Dó, Ré, Mi. Se você tiver um piano pad aí, que é o que eu coloco aqui no meu teclado aqui, você segura no pedal de sustain e a nota segura. Então, você não precisa ficar batendo aqui, ó. Você pode bater aqui só segurar e bater só com a mão direita pra ficar um pouco mais fácil. Segurou aqui no Dó. Mi duas vezes. Fá do sustenido duas vezes. Sol duas vezes. Mi duas vezes de novo. Aí muda. Com a mão esquerda, você vai pro Ré. E você vai aqui pro Fá sustenido com a mão direita, ó. Sol duas vezes. Lá duas vezes. E Fá duas vezes. E volta de novo pro Dó. E o Mi com essa mão. Você também pode fazer assim, ó. Pegar as duas oitavas aqui pra ficar mais preenchido. Ó como que vai ficar, ó. Que é um Dó aqui e o primeiro Dó lá, ó. As duas oitavas aqui pra ficar bem forte. Aí vai ficar dessa forma, ó. Opa, vai ficar mais forte ainda? Pega as duas oitavas com essa mão aqui também. Tá bom? Dessa forma aqui. Agora pra ficar original com a música mesmo. Você vai procurar o transpose aí do seu teclado. Se você não sabe o que é transpose. Tem um vídeo meu aqui no canal. Ensinando usar o transpose. E falando o que é o transpose. Que é você mudar de tom sem mudar os acordes. Como a gente vamos tocar no tom de sol maior. Essa música, o original dela. É meio tom abaixo. Que é em Fá sustenido. Então se a gente tocar dessa forma aqui com a música. Não vai encaixar. Se a gente for colocar a música aí e tocar junto. Não vai dar certo. Só que o jeito que nós vamos fazer aqui. Vai dar certo. Você vai procurar o transpose. E você vai baixar meio tom. Procura aí. O meu ele fica bem aqui, ó. Transpose bem aqui. Você só vai diminuir meio tom pra trás. Porque se você vem pra trás. Ele diminui meio tom. Meio e meio tom. Se você vai pra cima. Aumenta o número. Ele sobe meio e meio tom. Como ela é meio tom abaixo de sol. Que a gente vamos fazer. Vamos baixar aqui. Meio tom. Se você não sabe. Procure aí no seu teclado. O transpose. Ou assista o vídeo aqui. Que eu falo tudo sobre o transpose. Agora, olha como que vai ficar. Igualzinho. A música. Você pode até colocar aí. A música de fundo. E tentar tocar junto. Vamos lá. Do jeito que eu ensinei aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Porque o canal é bem pra iniciante. Eu não vou fazer tudo oitavado. Eu vou fazer com um dedo aqui. Um dedo aqui. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. Tá bom? Olha lá. Vamos lá. Começar. O Dó nessa mão. E o Mi nessa mão aqui. Ó. Aí. Ela começa a música. Vamos lá no Mi menor. Que é igual o outro vídeo que eu ensino. Vamos começar no Mi menor. Porque dele murei. Dó. Para Ré. São todas as coisas. Mi menor. Porque dele murei. Para ele. São todas as coisas. A ele agora. A ele agora. A ele agora. A ele agora. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória. A glória, a glória. A glória, a glória. Mas se você quiser tocar, você pode tocar também sem usar o transposo. E toca normal, do jeito que eu ensinei, sem usar o transposo. Só que ela vai estar meio tom acima e não vai estar junto com a música. Aí você pode tocar e cantar se você achar mais confortável. Obrigado por ter ficado por ter ficado aqui até o final. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, curte esse vídeo, comente se gostou. Pode colocar aqui sugestão de louvores também. Comente aí e obrigado, Deus abençoe, abençoe a família de vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e tem o meu curso lá que ainda está com desconto e ele está passando por uma reforma. Não pagará nada a mais, tá bom? Obrigado e me siga nas redes sociais, no meu Instagram também vai estar na descrição. E tamo junto. Tchau galera, Deus abençoe, fui!